Aqui eu quero falar uma coisa só pra você. Se um dia eu cê morrer e eu resolver casar outra vez, eu vou casar com a mulata. E vai ser dessas mulatas da televisão, essas que usa a carropia pequenininha que nem não tapa nada. Peraí, Zé. Em que casa que você anda assistindo televisão? Porque aqui não tem. Lá no bar da esquina. E colorida ainda. Só que as mulatas não ficam coloridas. Fica preta mesmo. Ah, por isso o cantenor nasceu preto. Porque na hora de nascer você devia estar pensando numa mulata. Ah, mulher, esse negócio da luz não é comigo. É com você mesmo. Agora, se você tinha luz pra um e deu dois, eu não tenho culpa. Você quer dizer que só eu que tenho culpa? Você já viu uma criança nascer sem ajuda de dois? Já? Sem mãe, não. Mas filho sem pai tá esparramado por aí. Que isso, Zé? O que é que cê tá querendo dizer, hein? Não tô querendo dizer nada, boba. Agora eu tô só pensando nas mulatas da televisão. Ah, mas tem cada mulata, cada mulata roliça mesmo assim. Aquela cabeça, parece uma jabuticaba. Que diabo é isso, Zé? E, ó, sei lá? Será que é disco voador? Ih, você também tá com essa bobagem na cabeça? Será que cê é besta? É do bisome. Ah, é? No bisome de cima da casa. Zé, cuidado! Zé, cuidado! Bomba do céu! Vem aqui, bomba. Minha Nossa Senhora! Falar pra mim que aqui nessa casa morreu um homem forcado. Ai, Jesus, credo! Ai, Jesus, não salve! Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, me diz o sois vós entre as mulheres. Me diz o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, mãe de Jesus, não vai por nós, pecadores! Ai, acolhe, não é doce! Ai, também! Ai, somos Jesus de Pira-Corre, é minha culpa! Ai, meu Deus do céu! Minha Virgem Maria, Santa Teresinha do Menino Jesus, livrai-me! Cara, essa louca! Bom dia! Olá, seu Zé! Tá chegando atrasado hoje? Ah, quase não dormi nada de noite. É, comigo também acontece a mesma coisa. Tem dia que a minha mulher não me deixa dormir. Lá em casa, isso não acontece, porque minha mulher até é boa de cama. Se deixar, ela dorme o resto da vida. Então, o que aconteceu? Pois foi o doido diabo do fantasma que cismou de me assustar lá de noite. Ô, louco! Seu abenico, tá louco! Vem! Vamos! Vamos! Tchau, tchau, tchau! 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 Onde é que tá o buraco? Coitado, não faz barulho! Tchau, tchau! Fala abaixo! Vamos dar um assusto danado mesmo! Fala abaixo! Tchau, tchau! Fila abaixo! Tchau! Fia o lençó. Onde é que tá o buraco? Não sei, patrão, o meu tá aqui. Ai, 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 Zé! O disco voador outra vez, Zé! Que disco voador, mulher? Caca de ser besta. Tu o que que é? É nada. Se for arma, eu não tenho medo. E se for marciano, eu boto ele pra correua. Que que é marciano, Zé? Marciano? Marciano, meu avô falou que é um negócio parecido com um cavalo... ...com cinco rabos, oito pernas e três cabeças. Por que que o seu avô falou isso? Por que que ele falou isso? Porque ele matou um, no dia que ele foi caçar meu amor. Ai, que mentiroso. Você já viu mentiroso na minha família? Tô com a cara do na minha frente. Quieta ali, que eu vou ver essa assombração lá fora. Não vai não, Zé. Vem cá, vem cá. Não vai, Zé. Quieta. Não faz barulho pra não espantar. Zé, não vai, Zé. Pelo amor de Deus. Não vai, Zé. Zé, vem cá. Não vai, não vai. Nossa senhora. Zé, cuidado. Ai, minha nossa senhora. Zé, volta aqui. Volta aqui, Zé. Não abre a porta. Ai, minha nossa senhora. Ai, minha nossa senhora. É um fantasma. Não. A nossa senhora é um fantasma. Vem cá, cambada. Vem aqui. Agora eu peguei vocês. Venha, vem vocês ver o que é assombração defeito. Cambada de covardaiada. Oh, pai, que susto. Que barulheira foi essa? Que lençóis é esse na cabeça? Ah, deu um carreirão na assombração. Seu cheiroso não ganhou por susto. O que é que seu cheiroso tem com isso, pai? O que tem com isso? Ele é que vem fingir de assombração aqui, jogando pedra no teatro pra espantar nós, pra botar medo, pra nós mudar de casa. Ah, pai, vamos dormir. Os andando fantasiado de fantasma por isso, o senhor pode até levar um tiro. Que tiro, nada. Eu até tô pensando em botar isso na cabeça e sair por aí e fazer uma brincadeira com o pessoal. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Chega mais pra lá. Só uma boba que nem você pode pensar em fantasma. Então não é a Marcia, não é o cheiroso, é? Se você abrir a boca pra falar besteira outra vez, nós vamos ter uma conversa particular. Ah. Eu não tô entendendo esse homem. Esse homem tem minhoca na cabeça. Tinha brincância com o menino, sim. Era a cor que atrapalhava. Bobagem, tem tanto preto casado com branca. E muito principalmente preto rico. Eu, por exemplo, se você morrer ou bater com as dez, eu... Que isso, Zé? Tá me secando, é? Mas olha, você vai ter que me aturar por muito tempo. E você vai me enganar que você vai ficar pra semente? Ah, aqui eu quero falar uma coisa só pra você. Se um dia eu cê morrer e eu resolver casar outra vez, eu vou casar com a mulata. E vai ser dessas mulatas da televisão, essas que usam aquela roupinha pequenininha que nem não tapa nada. Peraí, Zé. Em que casa que você anda assistindo televisão? Porque aqui não tem. Lá no bar da esquina. E colorida ainda. Só que as mulatas não ficam coloridas. Fica preta mesmo. Ah, por isso o cantenor nasceu preto. Porque na hora de nascer, você devia estar pensando numa mulata. Ah, mulher, esse negócio da luz não é comigo. É com você mesmo. Agora, se você tinha luz pra um e deu dois, eu não tenho culpa. Você quer dizer que sou eu que tenho culpa? Você já viu uma criança nascer sem ajuda de dois? Já. Sem mãe, não. Mas filho sem pai tá esparramado por aí. Que isso, Zé? O que é que você tá querendo dizer, hein? Não tô querendo dizer nada, boba. Agora, eu tô só pensando nas mulatas da televisão. Ah, mas tem cada mulata, cada mulata roliça, né, irmãzinha? Aquela cabeça, parece uma jabuticaba. Peraí, deixa eu concentrar pra ver se eu vejo uma. Mas também se eu concentrar, você vai ver hoje. É de manhã vou trabalhar.